... os desgraciados formados em sargentos para virem à frente fazerem a troca de divisas e boina. Convidamos os padrinhos e madrinhas para virem à frente fazer a troca do corpo sem palma e colocar na boina. Música 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 Neste momento, convido os agraciados à graduação de soldado para vir à frente, fazer a troca do corpo e colocação de divisas. Neste momento, convido padrinhos e padrinhas para vir à frente para colocarem a divisa e a boina. Música Neste momento, convido aqui à frente para receber o diploma na mão dos convidados e autoridades. Música Música Convido nossos convidados e autoridades para criar o diploma dos agraciados. Música Música Pode retornar. Música Convido aqui à frente a primeira tenente Arruda, o primeiro tenente Dias, o capitão César, o major Rocha, a major Selima, o major P. Silva, o major Ben Andrade. Música Música Tenente Coromel Anitta Música Música Tenente F. Prata e Prata. Palavras das Autoridades Deste momento passamos a palavra para o nosso Vice-Prefeito, Sérgio D. Gabriel Gostaria de, nesta grande oportunidade, sobre o manto da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo De mais um dia de vida que ele conserve a cada um de nós Começar aqui pela mesa, ilustre mesa, cumprimentando o Coronel Rodinei Dando mais uma vez as boas-vindas ao nosso município de Ariquemes Ainda ontem estávamos na passagem de comando E ali nós podemos felicitar o nobre Coronel Comandante Que estará a partir de agora à frente do nosso sétimo evento Que Deus continue lhe guiando, lhe abençoando E que o Senhor possa conduzir a tropa com muita sabedoria Essa tropa altamente capacitada que nós temos aqui em Ariquemes Cumprimentar também meu amigo Renato Responsável pelo Bombeiro Mirim Faz um excelente trabalho também no município de Ariquemes Junto com as crianças Similar ao que é feito com a polícia Mirim A nossa amiga Tânia da Água de Ariquemes Alessandro, representando a nossa Associação Comercial Industrial de Ariquemes Nossos empresários, comerciantes Meu amigo, meu irmão, Pastor Carlos É uma grande alegria, meu querido, poder partilhar Dessa nobre conjuntura de mesa com a sua pessoa Que Deus continue lhe abençoando Muito obrigado pela amizade sincera E por tudo que o Senhor representa na minha família Também a nossa companheira da guarda Mirim Da polícia Mirim Aqui Isabel, representando a nossa Sentes Secretária da Sentes, adjunta Também aos demais componentes da mesa Estendo os meus cumprimentos em nome da nossa prefeita Carla Redan A todos os demais Sintam-se também abraçados pela nossa prefeita E nós estamos numa soranidade muito linda É muito emocionante tudo isso que nós estamos vivendo aqui Agora há pouco, na entrega do diploma, uma criança me disse A seguinte frase Hoje é o dia mais feliz da minha vida Que maravilha! Que coisa linda! Uma criança, nos dias de hoje, podendo passar por uma solenidade Uma graduação e ela com os olhos brilhantes Fitados em você dizer que esse é o melhor dia da vida dela Mas eu digo uma coisa Isso tudo se deve graças ao esforço abnegado de pessoas Que ainda acreditam em pessoas Em um mundo de uma superversão de valores E que tentam colocar o certo como errado Ainda assim, na contramão Desse mundo, dessa subversão Deus tem erguido homens e mulheres Com coragem Com honra Para dizer não E acreditar no futuro da nossa nação A polícia militar Uma instituição da qual formou Ajudou a formar o meu caráter É prova disso Uma instituição respeitada no seio da sociedade Baseada nos dois grandes pilares Alicerces Da hierarquia e da disciplina Que através da sua alta forja Tem formado os homens e mulheres Cidadãos de bem compromissados com a nossa sociedade Agora, nesse exato momento Existem homens e mulheres Que estão cuidando da nossa segurança E não só isso Não só o seu mister constitucional De apregoar a ordem e a paz pública Mas como também De trabalhar o reconhecimento Do seu dever em prol do ser humano Através das suas iniciativas sociais E aqui está a prova disso Vários jovens Vários adolescentes Crianças Que estão tendo uma oportunidade De um futuro melhor Através dos ensinamentos preciosos Que estão tendo Nesta instituição Muito respeitada Quero parabenizar Ao comandante Godoy A toda a equipe Porque nós entendemos Que não é o trabalho de uma única pessoa É um esforço conjunto Que produz esse grande efeito Para a nossa sociedade E que você, pai e mãe Que está aqui neste momento Que você possa ser um grande amigo Parceiro do seu filho Eu costumo dizer que Em tempos atrás, Alessandro A maior O maior desafio de um pai e uma mãe Às vezes o sonho maior De um pai e de uma mãe Era fazer com que o filho Tivesse acesso a uma faculdade Evidente que ainda continua sendo Mas hoje nós percebemos Que não só isso O grande desafio De um pai e de uma mãe É fazer com que o seu filho Passe por toda essa enxurrada De informações Que nós estamos passando Nesse mundo Que a cada dia Vai se modificando Os valores Mas que ele possa ter Na sua eternidade Uma base Uma estrutura Para ser um cidadão De bem de fato Isso é o maior desafio Que nós temos E nós Louvamos a Deus Porque como eu falei Ainda existem homens De coragem De fé E que No seu coração Habita a esperança De que o futuro Do Brasil De que nós Podemos trabalhar E que nós Podemos fazer Pelo menos um pouco Pelo nosso futuro Futuro não Pelo hoje Porque as crianças Os jovens São hoje E nós Temos que olhar Para hoje Que Deus abençoe A todos vocês Você pai e mãe Eu tenho certeza Que o seu coração Não cabe no peito Nesse momento De poder ver Seu filho aqui Feliz Alegre Por uma coisa Tão especial Um momento tão especial Que certamente Nunca Jamais Ele vai esquecer Esse momento Na vida dele Que Deus em Cristo Abençoe a todos Em nome da nossa prefeita Meu muito obrigado E fiquem todos com Deus Aplausos 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 Oi Boa noite a todos Sauda a todos Da mesa Todos os pais E convidados Quero dizer que Para nós Da Água de Ariquemes É um prazer em mente Estar hoje participando Até brinquei com o Godoy Eu falei Ô Godoy Seja o diodo de mim Me deixou aqui atrás Olhando aqui As crianças E dos pais Também Eu me emocionei Eu me senti Como um deles Porque eu já participei De projetos sociais E eu vejo aqui Que vários participaram Então quando a gente Investe em projetos sociais A gente não consegue Imaginar o quanto A gente impacta A vida dos jovens Desses adolescentes Mês passado Nós estávamos Foi Celebrando O dia Mundial Contra O combate Ao alcoolismo E as drogas Então quando nós Investimos em jovens Tiramos eles Das ruas Tiramos eles Muitas vezes Do celular Nós estamos Investindo em Formação social Desses jovens E olhar pra eles Aqui E ver A alegria De cada um deles Nos deixa Muito felizes Mais felizes Ainda em poder Contribuir Com a vida deles Hoje o Godoy A polícia militar Merim Eles são nossos parceiros Obrigada 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 Ana Jéssica Toda a equipe Por nos deixar Fazer parte Também Também o Renato A Isabel A Dona Ivone Enfim Aqui Tem vários rostos Que por trás deles Tem diversos jovens Então Só agradecer Dizer pra vocês Jovens Aproveitem Essas oportunidades Levem para a vida De vocês O que vocês aprenderam Estão aprendendo A cada dia No seio familiar Na escola No projeto Aproveitem Tá Porque isso Vai influenciar muito A vida de vocês As escolhas de vocês Pais Parabéns Por Contribuir Também na vida deles Porque Se eles estão aqui Hoje É por causa de vocês Aproveitem Essas oportunidades Sempre que tiver Alguma coisa Ou na escola Ou na igreja Ou em qualquer lugar Que o seu filho Vai estar aqui Eu tenho certeza Que eles estão aqui Mas estão procurando Será que o meu pai veio? Será que a minha mãe veio? Então eles fazem isso Hoje Pensando No futuro de vocês Muito obrigada Eu convido neste momento O pastor Carlos Para o uso da palavra Boa noite a todos A paz do Senhor Porque a paz O Senhor é a paz Que recebe todo entendimento E essa paz Está presente Aqui esta noite Com essa paz Eu quero cumprimentar O nosso comandante Da Polícia Militar Da cidade de Erquemes É uma alegria Por aí conhecê-lo Também o comandante Do corpo de bombeiro Cumprimentar também O nosso vice-prefeito Gabriel Morio E todos os demais Componentes Desta mesa Meu companheiro Comandante da Guarda Minim Bodói Deus continue A pessoa Na sua vida E dizer a todos Que a Igreja Assembleia de Deus E Erquemes Está muito feliz Em poder Compartilhar Este momento Com vocês Em poder Estar Mais próximo De vocês E que outros Eventos Como esse Quando nos procurarem Estaremos à disposição Para poder Servir-nos Naquilo que for Necessário A sociedade Precisa De homens E mulheres Formados Com caráter E que principalmente Possam honrar A pátria E que Deus Esteja Acima De tudo Nós Ficamos gratos A Deus Parabéns Bodói E a toda a equipe Pela organização Do evento Que o Senhor Possa conceder A cada um de vocês Graça Sabedoria Orientação Direcionamento Pois é preciso Vocês estão aqui Hoje Recebendo Fazendo Essa formatura Recebendo Aqui aplausos Mas quando terminar Aqui vocês vão Para a realidade Da vida E que lá fora Vocês possam Colocar em prática Tudo aquilo que vocês Têm aprendido Ali na Polícia Militar Mirim São 12 anos Quero parabenizá-los Pelos 12 anos De cuidado Com as nossas Crianças Bom seria Se mais Pessoas Da sociedade Pudessem Engajar Nesse Ter o comprometimento De estarem também Fazendo parte Desse trabalho Mas eu quero aqui Representando Na igreja Assembleia de Deus Na cidade De Erquemes Dizer a vocês Que é uma alegria Poder recebê-los Nós como igreja Estaremos sempre abertos A poder Estar atendendo vocês Naquilo que for solicitado Eu quero apenas Eu quero apenas aqui Quebrar o protocolo E nominar um pai Aqui Pode? Pode? Valdinei Fica de pé Por gentileza Estar em esse pai Valdinei Alguém que eu conheço Quando chegou em Eriquemes E hoje está aqui O filho deles O Júlio César Cadê o Júlio César? Júlio? Capitão, né? Agora cuidado Pastor Capitão Está aí Valdinei Muito obrigado Que Deus continue Abençoando a sua vida E parabéns Tá? Pelo filho Abençoado Que você tem Cuidado E tem orientado Parabéns a você Parabéns Júlio César E parabéns A todos os demais Pais que estão aqui Que viram aí Que seus filhos Têm potencial E que podem ser Melhor na sociedade E de casa E na família Assim Nós pedimos a Deus O nosso pai Criador de todas as coisas Que continue Fortalecendo cada pai Orientando Conduzindo Dando graça De sabedoria E seus filhos São herança do Senhor Cuidem mesmo Zedem mesmo E daqui uns dias Podem ter certeza Que vocês vão colher fruto Porque esses meninos São bênção E a sociedade Só tem a ganhar com isso Deus abençoe A todos Aplausos 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 Como eu tenho Ocasão Convido Passa a palavra Para a senhora Isabel Representando neste ato A Secretaria Municipal De Desenvolvimento Social Boa noite a todos Em nome do nosso vice-prefeito Gostaria de complementar a mesa Em nome dos formandos Complementar todos os presentes Eu gostaria nesse momento De externar Nossos sinceros agradecimentos Por fazer parte desse evento Tão importante Para os nossos jovens Em nome da secretária Solange Gostaria de agradecer A parceria E nos colocar À disposição Para estar sempre somando Projetos Em prol da nossa sociedade Mas principalmente Dos nossos jovens E para encerrar Eu gostaria de falar Um versículo da Bíblia Ensina O seu filho O caminho que deve andar E mesmo quando o velho Não se desviará dele Eu acho que ele é bem propício Para esse momento Muito obrigada Combido neste momento O senhor branco Neste ato Representando A vereadora Simone Macedo Som, som Bom dia pessoal Tudo bem com vocês? Gente Eu coloquei meu nome aqui Para falar Mas eu fiquei Ixtas Com todo o evento A primeira vez que eu participei Gente É emocionante Eu sempre trabalhei Na iniciativa privada Iniciei um trabalho Agora com a Simone Macedo Um trabalho De construção Mesmo de trabalhos políticos Voltado a políticas públicas E a Simone É uma parceira De vocês Recebi o convite agora Agora é noite Para mim participar E foi uma oportunidade única Nós sabemos que hoje A formação estrutural Das crianças É de extrema importância Para o seu futuro Os valores A estrutura emocional No ar A capacidade De tomar decisões Dessas crianças De decidir o que é certo O que é errado Decidir o nosso futuro E o que eu vejo Aqui hoje É esse trabalho Esse trabalho De formação De pessoas Formação De seres humanos Que vão decidir Os nossos rumos Gente O que vocês acharam? Eu fiquei olhando Os pais aqui E eu acho que Eu vou até Cumprimentei Algum dos jovens Eu falei Eu estou mais emocionado Do que o pai de vocês Parabéns Um trabalho sensacional E eu acho que Eu fico até envergonhado Porque eu moro em Amiquemes Há oito anos Devo confessar Para todos vocês E não conhecia O seu trabalho O trabalho De muitas pessoas Sem sombra de dúvida Que estão por trás Gente Muito obrigado Obrigado pela oportunidade Em nome da Vereadora Simona Macedo Que tem dois anos Na vida política E vem fazendo Um trabalho belíssimo Não é à toa Que eu assumi Essa responsabilidade Junto com ela Sempre trabalhei Na iniciativa privada E ela me fez Esse convite E eu aceitei Gente Muito obrigado Pela oportunidade Jovens Parabéns Parabéns Tchau 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 Tchau